Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E sobre o que nós falaremos hoje? Nós vamos falar sobre quanto tempo leva para aprender Libras. Muito interessante, não é mesmo? Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal e a curtirem esse vídeo. Então vamos lá. Quanto tempo a gente leva para aprender Libras? Pois é. Nós conseguiremos aprender Libras rapidamente em um mês? Nos tornaremos fluentes? Não mesmo. Dois meses? Dá para aprender? Consigo meu certificado de profissional na área da Libras? Três meses? Quatro meses? Muito menos. Calma. Vou explicar para vocês. Se uma pessoa quer muito estudar, quer muito aprender e ser fluente na Libras, pode buscar um curso ou então uma faculdade, dentre outros, e no futuro se tornar um profissional, tradutor, intérprete ou um profissional de ensino em uma escola bilíngue. Ou se somente quer se comunicar com a comunidade surda, em um seu trabalho, na sua família, dentre outros. Mas em quanto tempo essa pessoa vai aprender Libras? Na verdade, vai depender de pessoa para pessoa. Mas em um mês ele vai conseguir ser fluente? Não. Calma. Na verdade, ele pode conseguir ser fluente em um ano, por exemplo. Dois, três, quatro anos. Vai depender de pessoa para pessoa e a vontade e determinação de aprender a língua de sinais. ou o tempo que ele vai estar ali se esforçando para treinar a língua. Às vezes pode acontecer de em dois anos a pessoa se tornar fluente. Ou em três anos. Vai depender, gente. Mas eu vou pedir para vocês não se compararem com os outros. Por exemplo, eu estou aqui me esforçando, estudando e aprendendo a língua de sinais já faz um ano. E eu sinto que falta muita coisa para eu conseguir ser fluente realmente na língua. E aí eu vejo a outra pessoa, observo e percebo que em dois anos ele conseguiu ser fluente. E aí eu vou mais um ano, fico dois anos e falta ainda, sabe? E eu olho para outra pessoa e pergunto, como? Gente, não faça isso. Não se comparem. É importante que você respeite o seu próprio tempo. E que você acredite em você. Que você é capaz de aprender. É preciso que você tenha paciência. Ah, em dois anos ainda falta. Vou desistir de aprender livros. Não. Continue. Persista. Continue aprendendo. Continue estudando. Não pare. Porque a cada passo você vai aprender. E em três anos vai que você vai perceber que você melhorou bastante. E olha, eu já estou há três anos aprendendo livros e estou muito melhor. Você vai perceber isso. Não pare. Continue estudando. Continue aprendendo. Em quatro, cinco anos você vai perceber que você terá se tornado um profissional na área da Libras. É muito importante que você respeite o seu tempo, a sua determinação, a sua vontade e também o seu amor pelo estudo. Por isso que vai depender de pessoa para pessoa. Não compare. Ah, outra pessoa levou dois. A outra pessoa levou três anos. A outra pessoa levou quatro. Vai depender de pessoa para pessoa. Se você se esforçar, você vai conseguir. É preciso amor e paciência, ok? Não se preocupe se demorar um pouco mais. Continue estudando um, dois, três, quatro anos. Mas tenha paciência, ok? Então, com os seus estudos, você vai prosperar. Vai se tornar famoso na área da Libras. Para trabalhar como tradutor-intérprete ou numa escola bilingüe. Você gostou desse vídeo? Então, coloque a sua opinião aqui embaixo. Que a gente vai preparar novos conteúdos para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho